Bom, esse relato que irei contar aconteceu com uma amiga minha. Pedi permissão para contar e ela consentiu. Depois de uns três anos sem conseguir tirar férias, em férias merecidas, a Cristina resolveu viajar com seu filho e seu esposo para sua cidade natal para reencontrar alguns parentes que não via há mais de seis anos. Deixa eu tirar aqui da tela. Cristina resolveu viajar com seu filho e seu esposo para sua cidade natal para reencontrar alguns parentes que não via há mais de seis anos. Seu filho, Felipe, já estava para completar cinco anos e os avós maternos ainda não tinham conhecido. Juntou dinheiro e para lá foram. Ficaram por lá vinte dias. Felipe se divertiu muito todos os dias que ficou por lá. Foi muito paparicado por todos os parentes que moravam no Rio Grande do Sul. As férias foram ótimas e no dia 23 de janeiro resolveram vir embora. Pegaram a estrada de manhã depois de muitos beijos, abraços e lágrimas. Cristina mora até hoje no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Por volta do meio-dia, parou com seu esposo e filho para almoçar em um desses restaurantes beira de estrada. E enquanto estavam almoçando, começou uma briga dentro do restaurante, entre dois homens. No meio da briga, um deles tirou uma arma da cintura e apontou para o outro. Todos entraram em desespero e começaram a sair correndo de dentro do restaurante. E no meio da correria, esbarraram no homem que estava armado e a arma disparou. A minha amiga saiu pela porta com o Felipe nos braços. Ela e o marido entraram no carro e o marido dela deu a partida e saíram dali. Cristina deu um beijo na cabeça de Felipe e ouviu ele a chamando. Mamãe, está doendo a minha pancinha. E aí Cristina olhou para a barriga de Felipe e viu que tinha muito sangue na blusa que ele usava. Desesperada, ela gritou para o marido e falou, pegou nele, o tiro pegou nele. Gustavo, o marido de Cristina, acelerou mais que pôde o carro. O desespero transbordando por seus olhos, chegaram no hospital... Até arrepiei, gente. Estou arrepieada. Chegaram no hospital com Felipe desacordado. Felipe foi levado para a sala de operação enquanto eles assinavam várias papeladas. Depois de mais de três horas de espera e desespero, o médico apareceu. Apareceu para dizer que o estado de saúde de Felipe era gravíssimo. Que os estilhaços da bala perfurou o estômago e quebrou a coluna de Felipe. As chances dele sobreviver eram de 5%. E que se ele sobrevivesse, corria o risco de ficar tetraplégico. Isso se ele acordasse. Cristina entrou em desespero. Seu menino de apenas 5 aninhos estava agora entre a vida e a morte. Ele está na UTI agora. Hã? Isso foi o que o médico disse? Ele está na UTI agora. Vocês podem vê-lo, mas não poderão entrar no quarto. Acho que foi o que o médico disse. Ver Felipe naquele estado, enfaixado e cheio de fios, foi a pior coisa do mundo para Cristina. Felipe passou duas semanas no hospital sem apresentar nenhuma melhora. Cristina já estava podendo entrar no quarto uma vez por dia, durante 5 minutos, para ver, conversar e fazer carinho em Felipe. Até que uma manhã em que ela entrou para falar com ele, enquanto ela estava fazendo carinho em seu rosto, Felipe abriu seus olhos. Quando Cristina viu, correu alegre para chamar o médico. E quando voltaram para o quarto, Felipe estava de olhos abertos, olhando na direção de Cristina. O médico examinou Felipe e retirou para testar o respirador de Felipe. Cristina segurava a mãozinha de Felipe, então Felipe começou a falar. E ao fechar novamente os olhos, pronunciou suas últimas palavras. Te amo, papai. Então Cristina ouviu o som que ela não queria ouvir. O coração de Felipe parou de bater. Cristina chorou, se desesperou, abraçou Felipe, pediu que ele acordasse. Os médicos apareceram correndo, tiraram Cristina do quarto e impediram Gustavo de entrar. Cristina ficou do lado de fora, vendo os médicos tentando reanimar Felipe em vão. Felipe se foi. E Cristina também morreu um pouco por dentro. Ela acabara de perder seu bem mais precioso. Todos nós sentimos muito a morte de Felipe. Mas a mais afetada, claro, foi Cristina. Cristina passou a beber, passou a usar drogas e acabou sendo internada em uma clínica de reabilitação. Gustavo ia sempre visitá-la e em uma dessas visitas Cristina foi chamada com Gustavo no laboratório da clínica e a médica da clínica disse a Cristina que ela estava grávida de um mês. Ela e Gustavo se olharam e uma mistura de sentimentos lhe inundou a alma. Mas Cristina não recebeu alta da clínica. Ficou lá até o nono mês de gestação. Ganhou o bebê dentro da clínica. Um menino de 4,725 kg. Quando o bebê fez seis meses, Gustavo foi até a clínica buscar o novo filho, que eles deram o nome de Arthur. Foi difícil para Cristina se despedir de seu filho e de seu marido, mas enquanto eles estavam se abraçando, a menina da clínica chegou ao quarto de Cristina, mandando ela fazer as malas. Cristina recebeu alta da clínica e todos foram para casa. Cristina se recuperou totalmente do vício por amor a sua família. Os anos foram passando e no dia do aniversário de Arthur, de nove anos, no meio da festa, Arthur abraçou Cristina e falou no seu ouvido. Eu fiquei com medo da senhora não melhorar. Eu falei que eu ia voltar para você. Eu falei que Deus tinha me dito que eu ia voltar. Eu voltei porque eu sou seu filho. Voltei porque eu te amo. Eu te amo, mãe. Cristina ficou sem ação, com o coração disparado. E começou a chorar muito quando Arthur... Gente, eu estou de TPM, eu acho, viu? E começou a chorar muito quando Arthur a soltou do braço e voltou a brincar. Desde o dia da festa, ele não tocou mais no assunto de ser a reencarnação do Felipe. Hoje em dia, Arthur está com 18 anos. A minha amiga está com 56 e o marido da minha amiga já é falecido há 3 anos. Fia da mãe, pessoal. Obrigada por ler o relato. Minha amiga e o filho estão assistindo comigo quando você ler. Manda beijos para ela e para o Arthur. Beijo para vocês. Beijos em todos os assombrados. Deus abençoe a todos. PS, o desgraçado que atirou no Felipe nunca foi pego. Nunca foi pego... Aqui. Mas de alguma forma ele vai ser. Ou já foi. Olha só, gente. Cada coisa que existe. Está vendo? Está vendo? Como que vocês duvidam? Como pode? Que triste e que interessante ao mesmo tempo, né? Que legal. Ele foi e voltou? E vocês estão me fazendo chorar, hein, galera? Pode parar. Pode parar com esses relatos. Brincadeira. Brincadeira. Deixa eu anotar. Ah, já estava anotado. Espera aí. Espera aí. Ai, ai. Perdendo o rumo. Aqui. É... Ah... Ah... Obrigado.